Seja com você Tão forte a sensação De estar perto ou longe Do próprio coração E só vivendo pra entender O desafio do novo sol Que nasce independente se você Permitir a respiração Seja com você Tão forte a sensação De estar perto ou longe Do próprio coração E só vivendo pra entender O desafio do novo sol Que nasce independente se você Permitir a respiração Tudo assim pode viver Tão bem como eu quero Tudo assim pode viver Tão bem como eu quero Tão bem como eu quero Toda a natureza do viver E vem como eu quero E vem como eu quero Seja com você Tão forte a sensação De estar perto ou longe Tão forte a sensação Tão forte a sensação E só vivendo pra entender O desafio do novo sol Que nasce independente se você Permitir a respiração Tudo assim pode viver, tão bem como qualquer um Tudo assim pode viver, tão bem como qualquer um Poder caminhar, tão bem como qualquer um Toda natureza do viver, viver como qualquer um Vive, 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 vive Tchau, tchau! 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 Tchau!